Música Oi, hoje eu vim andando com... Oi, hoje eu vim trazer aqui meu trabalho de biologia que é sobre reciclagem E eu vim mostrar pra vocês o que a gente pode fazer com uma caixa de sapato que você provavelmente não vai usar mais Pois é, você quer ver o resultado? Continua vendo o vídeo então Pois é galera, então vamos precisar de duas caixas E essa que eu vou usar como o negocinho lá né Vamos ter que cortar a tampa e cortar os lados aqui, as extremidades pra fazer um moldezinho Vocês vão ver Materiais, precisa de régua, tesoura, caneta e uns papéis de presente né, pra poder ficar top E usa uma decoração se quiser, cola né, e pá E vamos... eu já marquei né, vocês tão vendo, eu marquei pra cortar Cortei ó, chique, como sou ótima pra cortar as coisas, gente, amei Aí você vai pegar esses negocinho aqui, a tampa, pra não... jogar pro lixo né Você vai cortar, pra fazer o divisor, não sei se você já tá entendendo né, mas eu tô cortando ali, eu dei e corta as coisas Aí ó, pega outra caixa, vai cortando também o divisor Ó Aqui eu já dividi todinho o bichinho ó, chique Agora, a gente vai ter que encapar todinho gente, pra poder ficar mais bonito ainda né, tem que encapar Eu comprei esse papel presente aqui ó, rosa, porque eu gosto de rosa e sim vai E agora, vamos encapar né, uuuh, muito trabalho esse negócio, gente, vocês não tem noção Mas fica lindo no final, vocês vão ver Olha como ficou ó, tudo rosinha, tem que encapar com muito trabalho E olha como ficou lindo Tudo encapadinho, tudo mimoso, tudo no rosa Deu muito trabalho, mas tá aí, aí o negocinho, não me liga E é isso gente, ficou lindo Lindo, 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 olha só Aí a gente vai encaixar ali né, mas claro que tem que colar E tudo coladinho agora Tudo no mimoso, tudo no lindo, tudo no maravilhoso Gente, amei demais E a gente pode decorar também né Fica a preferência de vocês Meu Deus Então gente, olha aí o resultado Ficou assim Olha gente, como ficou lindo como decoração gente Façam na casa de vocês E não desperdicem caixa mais de papel E gente, já ia me esquecendo No finalzinho do vídeo Meu nome é Maria Eduarda, mente da Silvia Estou da sala 116 Estou começando agora no bordal E é isso, tamo junto, bora Estou indo embora Tchau 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 Tchau